Estou aqui com o prefeito Edson Vieira e eu queria saber do senhor prefeito. O ano que vem é um ano de muitos prognósticos, até pessimistas e muitos economistas falando que vai ser um ano difícil. Santa Cruz como é o centro do polo de confecções, é uma cidade que vive de comércio e outras atividades afins. E a gente sabe que o ponto nevrálgico é aquele moda centro, é o comércio. E a gente fica pensando, o senhor tem estratégias para enfrentar um ano de 2015 que se avizinha e que tantos prognósticos quase unânimes estão dizendo que vai ser um ano difícil? Como é que o senhor vai enfrentar tudo isso? É um prazer falar com todos os ouvintes da Santa Cruz FM e dizer que, não, sem sobra de dúvida, né? O que se comenta aí pelos economistas e pela imprensa é que 2015 irá ser um ano de dificuldades, de arrusco. Um ano em que, na eleição para presidente, o candidato Aécio já demonstrava isso e mostrava que estavam escondendo que o país passa por sérias dificuldades. A questão da inflação que está de volta, né? A questão do desemprego, mas nós, aqui em Santa Cruz do Capo Paríba, como assumiu o município desde 2013, nós primamos pelo planejamento, né? E a gente já está dentro do planejamento de 2015. Mesmo com toda a dificuldade do ano de 2015, mas acredito que a gente vai fazer um bom governo em 2015. Vamos executar aquelas ações que já começamos a discutir com o nosso governo, para que a gente possa sair dessa pré-crise que se fala, mas sair dela com muita sabedoria. E nós estamos conversando com a nossa Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Departamento de Tributação da Prefeitura, com a Secretaria de Administração e com todos os colaboradores, todos os amigos. E também contamos com a ajuda do governo do estado, para que a gente possa desenvolver alguns planos que nós temos em mente para 2015 em Santa Cruz do Capo Paríba. Alguma dessas ações fala em enxugamento de máquina ou coisa nesse sentido, prefeito? Não, a gente até agora vai verificar as áreas que a gente pode ter uma contenção de despesas e outras que a gente pode injetar mais recursos. Essa é a nossa área, porque não vemos até agora a necessidade de estar fazendo outros cortes, seja de pessoal ou outros cortes que possam vir a acontecer. Mas na rede não, até agora não chegou nada para nós, das secretarias e dentro do nosso planejamento essa questão de corte de pessoal. O senhor já teve vários contatos com o governador eleito, o Paulo Câmara. Ele tem sinalizado que vai manter aqueles convênios, inclusive com a participação dos municípios no FEM, prefeito? Claro, é um compromisso do governador em ajudar todos os municípios e a maneira mais clara e objetiva dele ajudar é mantendo o FEM que foi criado pelo governador Eduardo Campo. Inclusive, nós já estamos licitando o nosso FEM para já entrar em 2015 executando obras que vão ser de impacto para o município de Santa Cruz do Capo Paríba. Como conciliar, prefeito, essa falta de recursos e também fazer as cobranças de impostos que precisam para poder administrar? Porque sem recurso, como é que se administra? Como é que dá para agradar essa parte da população? Porque a gente sabe, Santa Cruz ou todos os munícipes, até a gente fala em Santa Cruz porque é onde nós vivemos. Mas a gente vê, quando fala em imposto, as pessoas tiram muito, não é? Como é que concilia tudo isso para poder agradar a toda a população e mostrar também serviço? Com muito trabalho. Esse é o objetivo. Essa sua pergunta, a gente respondeu com objetividade. É muito trabalho mostrando à população que somos merecedores da confiança do povo. E a gente tem feito isso com muita transparência e com muita honestidade para o povo de Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade diferente, é uma cidade que cresce muito, que tem muitos problemas, mas por conta que o poder público vinha desacreditado por aqueles que passaram muito tempo na administração e o povo não viu a recíproca ser verdadeira, a gente assumiu o município fazendo com que o povo voltasse a acreditar no município. E ele só voltava a acreditar no município a gente fazendo primeiro para depois cobrar. E é isso que a gente fez. No primeiro e no segundo ano a gente fez e depois pediu a colaboração do povo. E o povo de Santa Cruz é um povo bom, é um povo ordeiro, é um povo amável, é um povo de um coração grande, que está nos ajudando muito. Todas essas obras que estamos fazendo em Santa Cruz, como AME, como calçamento, como praça de alimentação, como infraestrutura na saúde, melhoramento na educação, fazendo com que a ação social seja para todos, isso só foi possível porque teve a colaboração do povo. O povo participou e eu agradeço muito ao povo de Santa Cruz por estar acreditando e por estar nos ajudando. Então a gente suplanta toda essa dificuldade com muito trabalho e conversando com toda a população. Então esperamos que essa onda não chegue com tanta força ao nosso município e o senhor consiga, junto com toda essa população, superar esse novo obstáculo que poderá acontecer. Porque nós estamos falando tudo em suposições, são esses os votos que eu falo. Espero que essa onda de pessimismo não chegue ao nosso município. Mas se porventura vir alguma dificuldade, nós também vamos estar prontos para conversar com todos, com todos os vereadores, com os líderes políticos, com todas as pessoas, para que a gente possa executar e fazer um bom trabalho. Muito obrigado. Eu falei aqui com o prefeito de Santa Cruz do Cabo Baribe, Erso Vieira, para o Falando de Política. Obrigado.